e bom dia galerinha do canal hoje eu vou trazer para vocês aqui o açude aqui do meu interior olha que coisa bonita aí ó não tá com a capacidade 100% d'água aí pessoal mas tá mais ou menos viu e a chuva já tá lá na cabeceira dele para encher mais ainda ó tá lá a chuva tá fechada ali nas serras por aqui ó tá fechada e tá melhorando aí a chuva aí e olha como é bonita aí ó eita sudam aqui é grande pessoal aqui andar aqui para você eu tô andando em cima da parede dele aqui ó 800 metros de parede tô andando aqui em cima da parede dele tudo verdinho cheio de babu cheio do inverno ó ó lá embaixo lá passa uma estrada vai 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 aí sai lá 600 metros por lá na frente por lá de sangrador lá na frente lá sangrador dele lá no fundão lá no final da estrada aqui ó pessoal é grande é grande é grande é grande um dos maiores do ceará não mas fica perto ó isso aqui pessoal quando tá cheio é é lindo demais dá gosto de ver e só felicidade a gente saber que tem água né precisando de seca que a gente tá enfrentando já é só de ter água né como de outro já é um uma vantagem já e os tetel fazendo barulho com a bebida vida coisa boa né pessoal interior é assim a gente sai dá uma volta pela e a natureza e na frente aqui eu tô com medo levar um banho que a chuva já tá bem pertinho viu ó aqui é o meio meio da parede né a divisão aqui no meio da parede aqui ó aí dá para ter uma visão mais show de bola da coisa aqui ó a imensidão aí dá a água e a chuva lá no final lá lá nas cabeceiras dele lá tá chovendo fizer um enchente zinha já dava pegar um pouquinho d'água né mas e é isso aí pessoal vamos ficando por aqui quem gostou deixa o like não se esquece de se inscrever no canal pessoal não se esquece de se inscrever no canal que isso ajuda isso ajuda muita gente aí a divulgar o nosso trabalho aí e vamos que vamos valeu bom dia para todos